Hoje eu pego peixe, rapaziada E na última pescaria que eu vim Eu não pego nada não Mas dessa vez eu pego, rapaziada Porque essa noite eu sonhei Que eu vinha pescar, negada No último lance eu pego as 10 quilos de peixe E eu vou ver, rapaziada Que o sonho é verdade mesmo Bora lá Se eu conseguir abrir a tarrafa, rapaziada Peixe vem, viu Essa tarrafa é meio grande, negada Pra quem não sabe é meio complicado Ó Consegui abrir, rapaziada Uma coisinha, vai dar certo, negada Vai dar certo E você vai ver que o meu sonho O sonho foi verdadeiro Aqui tem peixe, rapaziada Que nem é brincadeira não, viu Esse assunto, rapaziada Tem peixe demais Peixe com força mesmo E bateu alguma coisa aqui, rapaziada Só não sei que Que soltou-se Mas parece que soltou o negócio que bateu Parou de De coisar Bateu só quando a tarrafa batia Batia na água Mas parou É, rapaziada Nesse lance não deu certo não, negada Mas o outro, se Deus quiser, vai dar certo Não sei o que